Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula do canal Paula na Viagem Eu moro aqui em Búzios e hoje vou mostrar pra você aqui as praias de João Fernandes e João Fernandinho Essa aqui é a praia de João Fernandes e tem a vizinha João Fernandinho que fica mais pra lá Dá pra você acessar por essa estrada mesmo aqui que eu tô mostrando no vídeo E se você quer mais agitação, você vem aqui pra João Fernandes É uma praia de fácil acesso e ela é repleta de bares, restaurantes, tem muita música Até foi difícil achar um lugar aqui pra filmar porque todo lugar tem muita música Aqui tem uma infraestrutura muito, muito boa Então você consegue achar stand-ups, caiaques, barquinhos pra você alugar Tem tudo que você possa imaginar, vários vendedores vendendo açaí, sorvete Então assim, se você quer um lugar mais agitado, com música, tem músicas pra todos os estilos Tem música eletrônica, pagode, samba, sertanejo, tem de tudo Mas se você quer algo mais calmo, você vai lá pra João Fernandinho Que eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo, só que mais pro final Essa praia aqui, como tem muita infraestrutura, também tem muita criança, muita criança mesmo E é ideal você vir aqui durante a semana, de segunda a sexta Porque de sábado e domingo, realmente fica lotado de turista, principalmente em temporada Pra estacionar o carro, é bem difícil de achar lugar pra estacionar E também eles cobram pela hora do estacionamento Isso a própria prefeitura de Búzios que institui Então não tem como fugir O que eu indico? Venha de Uber Uber é bem mais legal, é bem mais cômodo Você não vai ter que ficar se preocupando de como tá seu carro E não vai ter que se preocupar em pagar estacionamento também Ah, também é uma opção de você pegar um táxi marítimo Tanto na Praia dos Ossos, quanto na Hora Labardô Mas aí, confere os preços Porque esses preços tendem a mudar bastante De temporada ou não temporada De semana, final de semana A Praia de João Fernandes já foi eleita como uma das mais belas praias aqui do Brasil Eu acho que até tem praias mais bonitas, tá? Só que a água é bem transparente, tá? Dependendo do dia que você vem, se o mar tiver calmo Tem muitos peixinhos, então a água é realmente translúcida Enfim, agora vamos lá pra João Fernandinho Pra vocês conhecerem também Eu gosto muito mais de João Fernandinho do que de João Fernandes E aí Eu gosto muito mais de João Fernandes E aí E aí Eu gosto muito mais de João Fernandes 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 Eu gosto muito mais de João Fernandes